Tal como acontece com os automóveis a combustão, a escolha de um elétrico exige alguns cuidados, mas há diferenças a ter em conta, sobretudo a autonomia e a potência de carregamento. A falta de carros novos está a levar os consumidores para o mercado dos usados elétricos e aqui a bateria surge à cabeça dos requisitos a ter em conta. Há que analisar bem as características da feitura que se está a adquirir, principalmente se a capacidade da bateria, o carregador interno, se estas características satisfazem as nossas necessidades. E depois, tal como nas outras feituras, analisar bem, verificar o seu histórico de manutenção, apesar das feituras elétricas terem menos manutenção, existe a preocupação da troca regular do líquido de refrigeração das baterias, tentar fazer um carregamento na sua totalidade, juntamente com o dono, para averiguar qual a capacidade de carregamento e, se possível, fazer um teste longo para tentar saber qual a autonomia da viatura. E se conseguir, junto do antigo proprietário, saber qual foi o seu perfil de carregamento, a ver se houve muitos carregamentos ultra rápidos que fazem diminuir a capacidade de duração da bateria, também seria um bom indicador. Mas a importância da bateria de um elétrico para o sucesso do negócio vai além dos aspectos técnicos. Convém verificar que tipo de contrato foi estabelecido, se, na maioria dos casos, a bateria é adquirida com o automóvel, há casos em que pode ter sido alugada. O caso recente dos 100 elétricos comprados em segunda mão no stand e que ficaram bloqueados por falta de pagamento da mensalidade do aluguer é um bom exemplo de como uma compra deve ser feita com cuidados redobrados. Em algumas viaturas, as baterias têm um aluguer perante o importador em que toda a garantia da bateria e toda a vida útil é mantida e sempre que há uma avaria é da responsabilidade do fabricante a sua troca, mas isto implica um aluguer mensal e um custo mensal que vai existir enquanto houver viatura. Portanto, há que terem atenção se a bateria foi comprada e não tem qualquer encarga adicional ou se é uma bateria da aluguer e tem um custo mensal para a sua manutenção. Caso não seja pago e não seja mantido este contrato, a bateria é deslicada centralmente e deixa de poder receber carga. Regra geral, as barcas anunciam uma garantia da bateria de 8 anos ou 160 mil quilómetros para uma capacidade acima dos 70% do seu nível original durante este período.